A Revelo nos possibilita mesmo trazer profissionais que são capazes de entregar sem abrir mão dos skills e do fit cultural. Na verdade, para nós é a pessoa certa no lugar certo. Nós somos do Grupo Lelo, estamos voltados para os mercados imobiliário e administração de condomínios. Tem a principal missão de zelar pela jornada de moradia das pessoas. A parceria da Lelo com a Revelo começou lá atrás, em 2018, quando nós começamos a buscar uma plataforma que nos trouxesse profissionais de tecnologia de uma forma mais rápida e eficaz. Toda a equipe que está por trás da Revelo nos auxilia sempre nos processos seletivos, então otimiza muito o nosso tempo e a gente se preocupa menos com a parte de triagem, porque a gente sabe que na plataforma vai chegar gente que vai acrescentar aí na empresa. Nós levamos cerca de uma semana para contratar um profissional de uma área de agility, por exemplo. Então a gente, como empresa, tem essa missão de tornar o recrutamento mais humanizado e ter parceiros, como a Revelo, que nos auxiliam nisso, facilita muito a nossa vida. E não é por acaso que nossos nomes combinam Revelo e Lelo.